Olá a todas e todos, a gente começa mais um episódio do nosso videocast A Magia do Futebol, apresentado pela Coca-Cola. Eu sou a Amanda Kestelman e hoje aqui comigo o meu amigo Thiago Rocha e a gente tem o prazer de receber ela, que é uma referência quando a gente fala de arbitragem no nosso país, no Brasil, que quebrou várias barreiras, uma das muitas mulheres que quebrou muitas barreiras quando a gente fala do cenário do futebol, a querida ex-assistente de arbitragem e hoje comentarista de arbitragem do SBT, Nadine Baird. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, Amanda, Thiago, é um prazer para mim, é uma honra estar conversando com vocês, falarmos um pouquinho de carreira sobre futebol, sobre arbitragem, lanços polêmicos, mas é um prazer estar aqui. Nadine, antes da gente falar sobre Comembol Libertadores, que você já teve oportunidade de comentar vários jogos importantes, agora também da Comembol Sudamericana, eu queria te fazer uma pergunta, que eu acho que todo mundo que assiste... Polêmica? A pergunta é polêmica? Não é polêmica, porque eu acho que você deve ter respondido essa pergunta várias vezes. Por que arbitragem? É, essa é uma pergunta que eu já respondi várias vezes e é difícil responder, porque eles falam ah, de onde que veio essa ideia de ser árbitra de futebol? Na verdade, eu sempre fui muito apaixonada por futebol, desde pequena jogava, até achava que ia ser uma jogadora, mas na época não deu muito certo. E estar na arbitragem foi uma maneira de estar em contato com o futebol. Não digo que foi algo premeditado, que eu pensei, ah, não vou ser jogadora, então eu vou ser árbitra. Não, isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Mas uma amiga minha, ela ia fazer o curso de arbitragem, ela fazia educação física, eu não fiz educação física, formada em odontologia, já estava trabalhando. E naquela semana eu encontrei ela, por acaso, e ela falou assim, ah, Dini, eu vou fazer um curso de arbitragem. Eu olhei para aquela dela e falei assim, de arbitragem? Ela é, só que só tem eu de mulher e eu estou com meio vergonha, não sei o quê. São 30 homens, só eu que me inscrevi de mulher no curso e tal, tu não quer fazer comigo? Daí eu falei, ah, gente, não dá para jogar, alguma coisa parecida. Não, eu não tinha, eu juro, eu jogava futebol, porém eu não tinha conhecimento total das regras do jogo, que é o que acontece com muitos jogadores, jogadoras, não tem assim um conhecimento pleno das regras. Aí eu falei, não, então tá. Dela assim, ah, porque já acabou as inscrições, mas eu vou ligar lá e vou dizer que tem mais uma mulher que eles estavam dando espaço e tal. E eu, tá bom, me inscreve lá e eu vou contigo. Aí eu me apaixonei pela função assim, ó, estar dentro de um campo de jogo. Com esse conhecimento da regra e a responsabilidade, que é algo que sempre me fascinou assim, de ter a responsabilidade, de comprometimento com o trabalho. E a arbitragem é muito difícil. Então aquilo fez assim, olha, eu gostei disso e não parei mais, assim. Mas não foi algo que eu pensei na vida em ser a arbitragem de futebol. Você acabou de falar, né, que a arbitragem, a porta da arbitragem se abriu porque a sua amiga ficou com vergonha de ir sozinha, né? E você acha que isso é uma das barreiras que a mulher no esporte também conseguiu quebrar recentemente, todas as barreiras que se tem, mas fica muito esse impacto também. Eu acho que tinha muito esse impacto. Falou, pô, só tem homem, como é que eu vou ser recebida? Será que eu vou me adaptar? Isso, você acha que é um caminho sem volta? Não tem mais muito esse negócio da vergonha ou ainda tem? Eu acredito que ainda tem muito. Porém, com a presença da mulher em várias atividades do futebol ou do esporte, faz com que as outras mulheres possam perceber que isso é possível, vamos dizer assim, que existe essa oportunidade. Então, por isso que eu acho sempre muito importante termos mulheres em todas as posições, né? Porque isso mostra que é possível estar ali, que se você gosta do futebol ou qualquer outro esporte, faz com que você possa até ter a motivação de querer procurar um curso, de querer saber como é que funciona. Então, quando eu entrei nesse curso que só tinha eu e ela, a gente foi questionada muitas vezes o porquê que vocês estão aqui. Da onde veio essa ideia de vocês duas estarem aqui, sendo que eu já tinha minha profissão, ela estava fazendo educação física. Então, é um questionamento até hoje, assim. Quando eu entrei na televisão também tive esse questionamento de comentarista de arbitragem mulher, sabe? Teve esse questionamento. Eu sofri também com isso, porque parece que você tem que sempre justificar o motivo que você está ali. Não basta dizer assim, eu gosto e eu me preparo e eu gosto e quero estar aqui. Não é suficiente, parece. Então, eu acho que isso faz com que muitas pessoas não procuram, não porque não gostam, mas porque talvez se sintam intimidadas, acham que é difícil, porque várias vezes eu escutei. Nadine, você não vai, isso aí não é pra ti. Vai fazer curso de modelo. Quantas vezes eu escutei isso, entendeu? Faz curso de culinária, algo do tipo, assim. E eu falo assim, gente, eu posso fazer isso, porque eu quero fazer. Será que eu posso fazer só pelo motivo de eu quero fazer isso? Sim, claro. Então, esses questionamentos, assim. E as pessoas, elas acham que elas estão, quando elas falam isso, elas não estão agredindo a gente, né? Elas não estão... Elas acham que, assim, tipo, não, eu só falei porque não é comum. Não é comum porque nunca tiveram oportunidade de estar ali, porque... Se você continuar achando que não é comum, nunca vai ser comum. Nunca vai ter. E hoje a gente já vê um crescimento muito maior de mulheres, né? Em várias áreas. Então, não é que não é comum, é porque não dava oportunidade. A partir do momento que tem oportunidade, esse número vai aumentar. E a oportunidade foi dada, né? A gente, enfim... É. A gente vai fazer uma listagem aqui de mudanças positivas e de uma forma muito rápida, né? Foi tudo muito rápido, porque havia um atraso muito grande. Então, você tem que acelerar mesmo esse processo. Então, a gente tem, pô, trio de arbitragem em Copa do Mundo. Não só em Copa do Mundo feminina. Trio de arbitragem de mulheres no Campeonato Brasileiro também, masculino. Você tem muita coisa acontecendo na Comembol Libertadores. A gente teve um trio de mulheres em 2021 pela primeira vez num jogo da Comembol Libertadores. E eu te pergunto, com todo esse movimento acontecendo, com o mundo do futebol andando pra frente nesse sentido, ainda existe a sensação de que a mulher pode errar menos ou não pode errar, porque ainda tem um pouco essa sensação? É. Como em várias outras carreiras, deixa eu ver. Isso... Eu acredito que ainda exista uma cobrança maior, né? Pelo fato de sermos um número menor de profissionais. Então, talvez o erro da mulher, ela vai repercutir por mais tempo. Ontem, eu até estava conversando com alguns colegas, eles falaram, ah, mas quando o homem erra, ele também é crucificado. Sim, ele é crucificado. Naquele dia, se for um homem ou se for uma mulher, eles vão ser crucificados, tá? Então, vamos dizer, um erro de um árbitro. Ele errou um pênalti que não foi e tal. Era um homem. Ele vai ser crucificado. A internet vai bombar aquele dia com o nome dele. Se for uma mulher, a internet também vai bombar. Porém, quando esse hábito for apitar outro jogo, vai ter alguém reclamando daquele lance. Vai ser meia dúzia reclamando daquele lance, né? Se for uma mulher, vai ter muito mais crítica. Como que ela está aqui? Porque ela errou lá. Eles vão lembrar daquele erro da mulher por muito mais tempo. Essa é a visão que eu tenho em relação a isso. Então, quer dizer que a cobrança é pelo fato de ela errou. Então, ela não deve estar aqui. Ela não tem capacidade de estar aqui. O homem errou. Ah, ok, ele errou. Já errou lá, não sei o quê. Mas eles ainda aceitam. É isso. É mais aceito. Tem mais chance de se redimir do erro. Isso. Se ele for muito bem no próximo jogo, ok. Vão até esquecer daquele erro. Agora, a mulher pode ir muito bem naquele jogo. Ainda vão lembrar daquele erro. E você falou... A gente, enfim, pode lembrar novamente que... Se eu não me engano, você foi a primeira comentarista de arbitragem mulher aqui do Mídia Esportiva Brasileira. Ainda tem também... Tinha, né? Hoje eu acho que menos. A sensação... Se eu fizer alguma coisa muito errada, ainda vou criar uma barreira para todos os meninos que podem vir depois. As mulheres ainda têm um pouco isso. Porque o pioneirismo vem com uma responsabilidade maior do que deveria. É. A responsabilidade é muito grande, né? Quando eu falo assim... Ah, o que você acha de ter sido a primeira mulher a comentar? Eu falo assim... Gente, a minha responsabilidade era muito maior. Por quê? Se hoje em dia... Eu estou há seis anos nessa função. Se hoje em dia eu olhasse e visse que só tem eu, é porque alguma coisa estava errada. É porque, de fato, eu não consegui o meu objetivo de que era abrir portas. Hoje eu fico muito feliz que não tem só Nadine Basso como comentarista de arbitragem. Temos mais mulheres fazendo essa função. Então é sinal de que, ok, que eu não fui cancelada e não cancelei as portas para mais ninguém. É que, de fato, observaram que é possível a mulher estar comentando também. Então eu fico muito feliz com isso. Hoje a gente está... Hoje todo mundo, né? Está mais exposto, né? Conta das redes sociais. O seu... Até na live que a gente fez aqui com o Kleber Machado, a gente falou um pouco disso. Que hoje o julgamento é instantâneo, né? Você comete um erro, uma palavra... Não espera que o jornal do dia seguinte... Exato. Você não espera o dia seguinte. Hoje o julgamento é instantâneo. E os árbitros, sejam em atividade ou não, também estão expostos a esse julgamento instantâneo. Você acha que isso, de certa forma, também pesa na arbitragem atual? Você acha que o cara entra na cabeça e fala, cara, se eu cometer esse erro, vou ser cancelado? Ou vou ficar marcado por isso mais do que eu seria se o assunto fosse só um debate de TV, por exemplo? Sim. Eu sempre falo que a pressão em soma da arbitragem é grande de qualquer maneira. Porém, com a pressão dos clubes. Porque algum colega errou no jogo anterior, teve um lance muito polêmico. A pressão para o próximo árbitro que vai apitar aquele mesmo jogo, daquela mesma equipe, é muito maior. Porque as redes sociais já estão falando que, ó, aquele teu amigo lá... Até porque árbitros colocam tudo no mesmo pacote, né? Ninguém serve, ninguém presta. Não é um árbitro que errou. São todos os árbitros, ninguém acerta. Não tem o mais querido. É, não tem o mais... É, é muito ingrato, porque não tem... Tu não vai falar assim, ah, é o menos pior. Eles não falam assim, ah, um árbitro muito bom. Não. É ingrato essa função. É o que ainda não errou para o meu time, mas em algum momento pode ser que erre. Então é ingrato, assim. Primeiro, para você se inscrever num curso de arbitragem, você precisa estar cursando uma faculdade. Por quê? Porque você não pode depender somente dessa função. Então isso já é algo que é uma exigência que, ok, é um critério. Porém, esse critério não é simples pelo simples fato, ah, eu quero que você tenha crescimento, conhecimento na vida. Não. É porque eu não quero que você dependa dessa função. Eu quero que se você for punido, você não vá morrer de fome e vá fazer outra coisa. Ele já exclui de cara, né? Responsabilidade. Então, eu acho que se fossem profissionais, eu não vou dizer que não vai existir erros de arbitragem se eles forem profissionais. Mas, como somos profissionais, erramos também. Não é que não vai existir mais polêmica, assim como veio o VAR, acharam que nunca mais existiu. Não, os erros vão continuar. Porém, uma pessoa que pratica e faz aquele treinamento diariamente, a chance de ele errar é menor. E a padronização de critérios, por exemplo, eu e Amanda, você, se formos um trio de arbitragem, a gente tem que ter o mesmo critério sobre uma falta de jogo. E não eu achar que isso é falta e você achar que não é falta e você ficar no meio termo e a gente não entrar num consenso e o público falar, agora eu não entendo mais nada, porque um árbitro marca, o outro árbitro não marca. Então, para padronizar, o Brasil é muito grande. Para a gente ter uma equipe de arbitragem com o mesmo critério, eu preciso colocar todos eles no mesmo lugar. Ah, eu vou contratar 60 árbitros por temporada. Todos eles vão morar no Rio de Janeiro, tem um centro de treinamento e eles vão treinar diariamente. Não está escalado, de manhã você vai treinar no VAR, à tarde você vai treinar teoricamente ou na prática com alguns jogadores. Isso deveria ser, os jogadores eles treinam diariamente, isso é você se dedicar apenas a essa função. É responsabilidade profissional, né? É, então é isso que eu acho que ainda falta para a arbitragem brasileira melhorar, vamos dizer assim. Falando de Comembol Libertadores e Comembol Sudamericana, que você teve várias oportunidades de comentar jogos, foi um momento assim mais mágico, mais complicado que você comentou? É um momento que eu guardo com muito carinho, que eu até agradeço a oportunidade, eu já fiz três finais de Libertadores, uma no estúdio, que foi a primeira em 2019 pelo Focus Esportes, River e Flamengo. Foi uma transmissão muito legal, assim, a gente fez duas transmissões, uma em Locke e a outra no estúdio, então foram, foi muito especial por ser a minha primeira transmissão, né, de uma final de Libertadores, e no SBT eu tive a oportunidade de fazer a do ano retrasado e a do ano passado, né? E tudo com equipes brasileiras, então, quer dizer, e foi no local. É um momento, assim, para mim muito especial, porque eu falo assim, eu não imaginava que eu pudesse fazer isso, sabe? Mesmo quando eu entro como comentarista de arbitragem, eu não imaginava que eles me dariam uma oportunidade de estar com a equipe principal no estádio e fazer uma final de uma competição tão importante, né, porque eu acho que a Libertadores da América é a competição que todos os clubes querem ter esse título, então, para mim foi um momento muito especial, assim, eu agradeço, e agora esse ano vou ter a oportunidade de fazer a final da Sud-Americana em Montevidéu, então, está faltando essa ainda, eu vou ficar bem feliz. Imagina, tem mais final que muita gente aí. Tem mais final que muito jogador. Tem muito mais final que muito jogador aí. E qual das três que marcou e por quê? É, eu acho que a primeira, pelo fato de ser a primeira, de eu falar assim, está dando certo o que eu estou fazendo como comentarista de arbitragem, porque ninguém vai te dar uma oportunidade numa competição como essa se você não está capacitada para fazer, então, eu acho que a primeira a gente não esquece, e a primeira no local também, né, porque o clima da torcida me trouxe a lembrança de quando eu estava no campo de jogo. É algo de arrepiar, assim, é diferente você fazer no estúdio e você fazer em loco. Então, quando eu olhei, eu falei assim, gente, eu estou aqui, tipo, é uma final de Libertadores, o clima do estádio, assim, as torcidas, me lembrou muito de estar em campo, assim, e era algo que, adrenalina é muito forte, e eu lembrei, assim, era por isso que eu gostava de estar ali, sabe, era por causa desse clima, dessa, e isso, assim, eu sempre falo até com ex-jogadores, a gente não vai sentir isso de novo, é só quem esteve ali, estar em campo é algo muito diferente. E eles falaram, ah, mas tu gostava de ser xingada, não é isso, a questão... Era exatamente o que eu ia perguntar, eu jurava que a atragem preferia portões fechados. Exatamente. Eu odiava fazer... Ou de torcida ali, né? Odiava fazer jogo sem torcida. Júlia. Não gostava, porque o Quero Quero te incomodava mais do que a torcida, não, tô brincando. Mas falta alguma coisa, realmente, né? É porque eu gosto da pressão, é a responsabilidade. Quando tem uma torcida gigante atrás do seu ouvido te falando, se você errar você não sai daqui, é algo que tu fala assim, eu não vou errar, entendeu? É algo que vai... É como se te desafiasse. Fala assim, ah, vocês estão achando que eu não vou errar. Eu vou sair daqui com a cabeça erguida e vai dar tudo certo. E quando não tem torcida, parece que é brincadeira. Parece que é treino. Parece que é um treino. Daí tu se distrai muito, entendeu? Então, eu achava até mais difícil a concentração num jogo que não tem torcida do jogo que tem torcida. Porque tu olha pro lado, tu se distrai, daí tu escuta um barulho nada a ver. Então, eu juro, eu não gostava. Se eu tivesse que trabalhar na época da pandemia, eu ia ter bastante dificuldade. Por conta do estádio vazio. É, por causa do estádio vazio. Como foi o seu... Então, já que você tá falando desse ambiente mágico de campo, assim, como foi o seu primeiro jogo? O primeiro jogo? O primeiro jogo profissional, assim. Sempre tem o início, né? Gente, vocês não têm noção. Eu tremia que nem vara verde, assim. É um frio na barriga. Foi no Campeonato Catarinense, o meu primeiro jogo profissional, da primeira divisão. E o técnico... O técnico... O árbitro, era um árbitro super experiente. E a gente, Wagner... Huey? Huey. Huey, né? Que era do Rio e tava trabalhando na época lá. E ele falava, não, fica tranquila. Parece que é pior, né? Quando falam que você fica tranquila. Ah, fica tranquila. É porque tá nítido pra todo mundo que você está nervoso. Exato, exato. Fica tranquila. Eu marco, você marca. Tipo assim, né? Pra te dar uma ajuda no início do jogo. Isso é bom. Eu marco, você marca. É. Eu vou te dar a dica e tu vai e confirma. Deu assim, tá. Daí depois eu falava assim, confirma. Eu tô aqui pra marcar, né? Eu pensei. Deu assim, vou confirmar, não preciso estar aqui. Se ele errar, eu vou errar junto. É, não. Daí... Mas assim, até tu pegar a confiança de estar ali, porque os primeiros jogos em campeonatos estaduais, lá em Santa Catarina, as torcidas ficam muito próximas. Então, as pessoas chegavam a botar a mão, assim, pela grade, pra... Não chegava a encostar em você, mas... Colocar a mão e ficar brincando. Olha o teu cadastro. Esse tipo de coisa, assim, pra te tirar a atenção, né? E que estádio foi? Você lembra? Se estreia? Foi Havaí e Juventus de Jaraguá do Sul. Mas foi na Ressacada. Não. Foi em Jaraguá. Foi em Jaraguá. Foi em Jaraguá. É... Eu não lembro o placar. Acho que foi 4 a 0 Havaí, mas eu não tenho certeza. Mas, assim, quando acabou o jogo, eu falei assim, ah, consegui, entendeu? Saímos tranquilos do jogo. Ninguém vai nos matar aqui, ninguém vai reclamar, ninguém vai esperar a gente sair do estádio pra ficar tirando coisa no carro. Daí, mas a confiança você vai pegando aos poucos. E é o que eu falo em relação à profissionalização. Porque o árbitro, ele aprende na prática. E ele vai aprender no profissional. Porque é diferente de você trabalhar num campeonato amador e num campeonato profissional. Então, é isso que eu acho que falta, entendeu? Pra você ter um árbitro de elite, você não pode jogar ele o tempo inteiro pra ele ter experiência no jogo, né? Ele vai ter que, no começo, ter mais sorte do que capacidade, vamos dizer assim. Porque um árbitro que já erra no começo da carreira, assim, ele já não consegue mais a sequência, né? E cada vez mais, a FIFA prioriza árbitros jovens. Então, quer dizer, eles não têm como ter experiência pra chegar numa Copa do Mundo. Você fica marcado por isso, né? É, então, um erro... Confiança. E a arbitragem é assim, se tu tem um erro muito grave, a sua carreira tá condenada àquele erro, entendeu? Você não vai conseguir apagar aquilo. Eles vão lembrar daquele grande erro que você teve, que a gente tem vários árbitros que encerraram a carreira logo depois de grandes erros. Então, árbitros que tiveram carreira de 20 anos e você vai lembrar de um jogo que aconteceu. Você vai lembrar, entendeu? Então, isso é triste. Graças a Deus, eu acho que ninguém lembra nenhum mesmo. Graças a Deus. E você falou do primeiro. Foi, assim, o mais inusitado que você fala assim, gente, aquele dia eu passei por uma situação. Diferente, tomei uma bolada. Tu sabe que eu tomei uma bolada? É por isso que tá falando desse lado. Esse, de fato, foi inusitado. Eu nunca vi esse vídeo, então... Não sei. É. Se você procurar na internet, vai achar. Vamos procurar a bolada de Nadine. A bolada de Nadine. E, de fato... Vamos salvar aqui o meu celular. Esse... Recentemente teve um hábito de levar uma bolada e fazer uma cirurgia. Um hábito internacional. Sim, entendo. E a minha bolada foi parecida com a dele. Hoje, quando eu olho o vídeo, eu falo assim, desvizo isso, assim. E, de fato, foi muito forte. Foi na Série B Atlético Goianiense Paraná, lá em Goiânia. Dois minutos de jogo. Dois minutos de jogo. Tá rindo, né? Tá rindo, você é melhor. Hoje, hoje eu consigo rir dessa situação. Eu tô solidária com vocês também. Dois minutos é... É muito estranho. Desconcerta, né? Pra chegar ali concentrada. Dois minutos. Hoje eu consigo rir dessa situação, mas na época, gente... Estamos rindo agora, tá tudo bem. Que não quebrou nada e tá tudo certo. Mas, assim, foi dois minutos na linha lateral. Na frente do banco de reserva ainda. A bola tava saindo. Tava saindo pela linha lateral. Então, eu só dei um passo, assim, pra trás. Mas o zagueiro resolveu tentar até o limite. E, na hora que ele tentou, a bola já tava saindo. E ele chutou e foi direto no meu rosto. Eu caí, assim. Caí pra trás, que nem um bonequinho. E a vergonha. Mas você continuou? Então, eu consegui continuar. Esse árbitro de agora, recentemente, não conseguiu. Ele não, ele precisou sair, né? É. Eu continuei, mas, assim, quando eu levantei... Quando eu olho no vídeo, é até ridículo. Porque parece que eu fingi que nada tinha acontecido, assim. Eu levei como se eu não tivesse levado. Você devia estar completamente fora de contexto. E eu não via nada na minha frente, quando eu levantei. Nossa, você fica tonta, né? É, porque, assim, sabe quando tu vê aquelas luzinhas, assim, Então... E a gente já tinha o comunicador, né? Eu falei pro árbitro, ele falou assim, tá tudo bem? Eu falei assim, olha, 100% não. Então, quer dizer, me ajuda aí. Defina tudo bem, né? Defina tudo bem. Pra ti deve estar tudo bem. Tá aí rindo, né? Exato. Mas, assim... É, cinco minutos até eu me... O atleta pediu desculpa? Pediu. Não, na hora veio todo mundo pra me auxiliar. O banco de reserva, o médico veio, todo mundo. Daí fizeram aqueles testes lá de visão, tava tudo certo. Ele falou, ah, então tá. Segue o jogo. Segue o jogo. Segue o jogo literalmente. Daí, no intervalo, eu com uma gelo, assim, sabe? Dentro do vestiário com gelo. Daí todo mundo já tava meio que rindo, assim, né? Porque, ok. Mas a minha preocupação era ter quebrado meu dente e meu nariz. Porque pegou bem de frente, assim. Bem de frente. Daí, quando eu vi que eu não quebrei meu dente, né? A dentista preocupada com o dente. Não quebrou. E meu nariz tava certo. Eu falei assim, ai... Passou. Mas eu consegui terminar o jogo tranquilo. Mas foi a... Perrengue. Foi perrengue. Foi perrengue. É. E teve uma outra vez que eu passei mal daí. E isso é uma dúvida de muitas pessoas. Quando o assistente passa mal, não tem quem substituir. Isso é uma dúvida que eu ia fazer até em relação à bolada. Teoricamente é o quarto árbitro, né? É. O quarto árbitro, ele geralmente é o árbitro central. É o árbitro central, né? É. Então, hoje que existe uma diferença no curso de arbitragem, que você escolhe se você vai ser árbitro ou árbitro assistente. Antigamente não tinha isso. Você fazia as duas funções, né? Hoje não. Hoje você já tem, na parte prática do curso, escolher se você quer ser árbitro ou se você quer ser assistente. Então, geralmente, o quarto árbitro, ele é reserva do árbitro central. E como faz? É. Então. Daí esse da bolada até que ok, porque eu levantei até mais rápido, assim. Mas eu passei mal de problema digestivo mesmo, assim. Eu me alimentei no dia, também foi no Catarinense, um calor, verão, né? Tava muito quente. E a gente parou no restaurante e tal. E eu comi e quando cheguei no meio da viagem, quando cheguei no estádio, já tava passando mal, assim. A gente chega duas horas antes, né? No estádio. Eu branca e tal. E botei tudo pra fora. Daí eu lembro que o médico da equipe veio me atender. Dele me deu um medicamento e tal. Mas eu tava mole, branca, assim, sabe? E o quarto árbitro foi assim, pelo amor de Deus, você melhora porque eu não sei bandeirar. E tanto só ficava com aquela assim, eu preciso ficar bem até duas horas, eu tenho que estar bem, entendeu? Nem nessa hora você tem margem pra erro, né? Não, nem nessa hora. Nem nessa hora. Não, não pode passar mal. Não pode passar mal. Daí eu melhorei com o medicamento que o médico me deu, mas eu dei muita sorte nesse jogo, porque nada aconteceu do meu lado. Sabe quando tem um anjinho da guarda que eu falo assim, de fato ele estava comigo, porque assim, parece... Sabe quando um time só joga e no lado que ele estava no meio só atacavam pro outro lado e quando mudou o outro time que resolveu atacar? Então eu falei assim, ah, dei sorte, mas... Mais seguro, né? É, não condicionado, não tivemos nenhuma polêmica, mas eu não estava 100%, entendeu? Então, essa é uma preocupação também, porque... Tem que ter um reserva, né? É. Hoje, em jogos decisivos, tem aquele quinto árbitro, né? Que é um assistente daí. Então, por exemplo, finais de campeonato, eles colocam. Agora numa rodada normal ali. Uma rodada normal. Seja o que Deus quiser. É, levanta aí, te vira e vai pro campo. Você, como comentarista, não comenta só arbitragem, você observa o jogo também, né? Então, como você, tendo ainda mais contato atualmente com a Comebol Sudamericana, mas também de olho em Libertadores, queria que você falasse um pouco das edições desse ano, dos dois torneios. O que que te surpreendeu, ou seja, positiva ou negativamente, um time que te chamou atenção? O que que você destacaria, assim, que você viu de fase de grupos desses dois torneios, que te chamou mais atenção como comentarista? É, o que eu achei bem positivo foi nessa edição, tanto a Libertadores quanto a Sudamericana, utilizar a tecnologia desde o início, né? Porque nas outras edições era a partir das oitavas de final que tinham a tecnologia. Eu acho que hoje o futebol não é mais aceito sem o VAR, apesar do VAR ainda causar muitas polêmicas. Então, eu acho isso positivo, porque são competições super importantes e eu acho que valoriza a competição pelo fato de a gente tentar minimizar o erro, né? Então, a gente viu que a arbitragem ainda continua errando em alguns pontos, porém, a tecnologia ainda está ali para tentar ajudar e não termos aqueles erros graves, né? Então, acho que esse é um ponto muito positivo, tanto a Libertadores quanto a Sudamericana, ter o árbitro de vídeo desde o início. E os times brasileiros, eu acho que podem ter chances, né? De estar nas duas finais, vamos dizer assim. Temos dois times brasileiros, imagina que legal, né? Dois times brasileiros na final. Para nós, né? Não sei se para os outros nove países. Não sei se é legal para todo mundo. É, mas para a gente é legal. No caso da Comebol, o Libertadores, que é no Maracanã, afinal. Isso, Libertadores e na Sul-Americana, pode ter dois times brasileiros também, né? Imagina uma final São Paulo e Corinthians. Imagina uma final São Paulo e Corinthians. Imagina. Imagina, a gente está em uma final São Paulo e Corinthians lá em Montevideo, né? É algo que pode acontecer. Não estou dizendo que estou torcendo para isso, para os times, entendeu? Eu estou torcendo para uma boa arbitragem, então, sem lance moleque. Mas eu acho super positivo, assim, e ver que tantos outros países, eles valorizam muito essa competição, né? Quando a gente fala assim, ah, não é um time tão conhecido. Porém, a garra deles de dentro de campo é algo que chama atenção. Ah, não temos tantos jogadores conhecidos mundialmente, porém, eles se entregam nessa competição. Então, é algo que talvez é diferente do time brasileiro, né? Que temos atletas super conhecidos que, às vezes, não vão com a mesma vontade, assim. Então, dos times internacionais, eu acho que isso me chama muita atenção, assim, a maneira. Não tem alguém favorito. Eu acho que a entrega deles faz com que o time brasileiro precise prestar atenção, assim. É, é um clima diferente, né? As competições, a gente fala muito do clima da Libertadores, o clima da Sud-Americana. É um clima diferente, né? É. Quando tem esses jogos do continente. É, porque, assim, a gente observa que tem times, talvez, de um país que não tem tanta expressão, porém, eles vão lá e surpreendem pela essa identificação mesmo, por valorizar a competição e pela entrega. Então, eu acho isso super importante também e é algo que chama atenção quando a gente está na transmissão, assim. O continente, por si, só, é muito apaixonado por futebol, né? É, isso está bom, né? Então, acho que isso fica bem, fica bem vivente. Pra você que falou que gosta da torcida ali, então, você nasceu no continente certo, com certeza. É, é verdade. A gente vai voltar a falar um pouquinho das barreiras que foram quebradas. Pra você estar aqui conversando sobre arbitragem e sobre competições como Comebol Libertadores e Comebol Sud-Americana com a gente, foram quebradas muitas barreiras. Teve uma geração antes da sua aqui no Brasil, depois teve a sua. Falando um pouco dos jogadores de futebol, eles estranham ou estranhavam quando era uma bandeira mulher, quando era uma árbitra mulher? Como era a relação da mulher, árbitra ou auxiliar dentro de campo com o jogador? É, assim, eu nunca fui, quando eu era árbitra, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, assim, quando eu era árbitra eu não dava muita abertura pra ninguém que eu não tinha conhecimento, ou muito menos pros jogadores, dirigentes, então eu sempre passava muito na minha, assim, sabe? Eu nunca tive muita conversa com... Mas a gente percebe que quando você tá passando num túnel, todo mundo tá te olhando, não é pela aquela questão, assim, é a dúvida, será que ela é capaz de estar aqui? Quem escalou essa mulher, entendeu? Então, eu já tive uma situação, por exemplo, que eu fui num jogo sabendo que o presidente do clube foi na federação, dizendo que não queria mulher no jogo da equipe dele. Escalado pro jogo dele. É, pro esquipe dele. É, falando assim, ah, vocês querem dar oportunidade pra mulheres? Ok, super apoio, mas não no meu time. Então, esse super apoio... Muito democrático. Bem, é. E, assim, chegou em mim. Por quê? Porque isso aconteceu num campeonato catarinense, até posso falar. O presidente da federação falou assim, Nadine, reclamaram do árbitro tal, que não queriam o árbitro tal, mas também não queriam mulheres. E eu vou escalar o árbitro tal e você. Daí eu falei assim... Então, assim, ele botou uma pressão ainda maior em cima de mim, mas querendo me ajudar, vamos dizer, na cabeça dele... Sim, eu querendo dar essa brecha. É, dizendo assim, eu confio em você e eu vou colocar você. É, não querer ceder ao clube também, né? É. Porque senão tu vai pedir tudo e vai ser tudo comigo. Isso, é. Lá tinha isso, assim, e eu achava muito legal, porque era uma postura de dizer assim, vocês não vão andar na minha arbitragem, no processo e tal. Só que, querendo ou não, era uma responsabilidade pra mim também, né? De eu chegar no... Eu preferia não saber naquele momento, saber depois do jogo, vamos supor assim, porque tu chega já mais tenso. E... Mas eu, né, talvez o presidente me conhecia em relação a esse perfil, de eu falar assim, o quê? Agora mesmo é que eu vou, tipo, mostrar que eles estão errados em relação a isso, sabe? Então, eu meio que chamava essa responsabilidade, falar assim, ah, não, pode botar. Vai dar tudo certo, eu confio em mim. Se desse errado também, eu não bandeirava mais, mas eu tinha, eu acho que essa personalidade de falar assim, não, eu assumo a bronca. Pode colocar que vai dar tudo certo. E eu conversava com ela e falava assim, ó, hoje a gente não pode errar, mas nem... Por nada. De nada. Fica 100% alerta e eu tive, hoje eu agradeço, assim, porque as pessoas com quem eu trabalhei foram muito unidas em relação a isso, assim, eu trabalhei muito com os meninos, né? Era difícil escalar em duas mulheres no mesmo jogo, que hoje eu acho muito legal, que tem um trio feminino. Na minha época, não. Tinha uma assistente mulher e o resto eram homens. Então, eu tive, assim, essa lembrança que eu tenho é que eles me ajudavam, assim, nessa parte, sabe? Claro, tem um ou outro fora da curva que eu creio, mas a grande... Não sendo o melhor cenário em termos de igualdade, você recebeu um apoio. Eu recebi um apoio, isso eu fico muito feliz, assim, que as pessoas que eu trabalhei, claro que sempre tinha um outro que não era nem comigo, era com todo mundo, o perfil dele achar que ele captava e ninguém mais trabalhava. Mas, na grande maioria, eu tive esse apoio de dizer, não, não, somos uma equipe e vamos embora. É bom ver no campo de jogo, né, que a estrutura do futebol já está olhando de uma forma muito mais, como tem que ser, natural, né? A gente vê a Edna, que é hoje a principal árbitra, uma das principais árbitras do mundo. Enfim, está indo, fazendo o segundo, vai fazer o segundo jogo da Copa do Mundo. A Neuza Bach também. É, feminina, a estreia de um dos países anfitriões, né, que é da Austrália. E é interessante de ver um jogo com a Edna pitando, como os jogadores já... Já aceitam mais, né? Não, abaixa a cabeça, tipo, ela está falando comigo como é com qualquer outro árbitro, né? Muitos até porque são obrigados, né? Vamos dizer assim, ok, vou ter que aceitar de qualquer jeito que é ela que está pitando. Porém, quando eu estava trabalhando em campo, claro, é que nem eu falei, na equipe de arbitragem tinha um outro que não valorizava muito a equipe, assim como tinha um outro jogador que te desafiava, assim, né? Mas eram poucos até em relação a... Eu acho que o futebol, nessa parte, virou mais profissional, sabe? Até porque tem muitas câmeras, né, hoje. Então, quer dizer, se um jogador for pra cima de ti, ele está sendo filmado. Então, eu acho que isso também já é um alerta, assim, né? Apesar da minha época não ter VAR, ainda tinha muitas câmeras. Então, quer dizer, pra ele chegar em você e reclamar, ele sabe que alguma coisa vai acontecer. Então, talvez isso também tenha criado uma distância. Eu também não era muito simpática e não chegava muito. Exato, não dava nem lembrar. Não, quando... Eu tinha uma estratégia de defesa também. Por exemplo, quando eu via que um jogador já ia vir em minha direção, eu já alertava o árbitro, tipo, olha pra cá, porque eu já estou falando pra ele nem vir. Porque se ele vier, eu quero que você... Entre na jogada. Entre na jogada. Mas eu já falava... Quando o jogador vinha, eu já falava assim, ó, tu nem vem, porque... Já tá, já foi marcado, já falei que é isso e deu. E é engraçado, que assim, é o que eu falo. Não sei se eu não era muito simpático, mas a maneira que talvez eu falava... O jogador parava onde ele estava, ele olhava, olhava e ia embora. Pensava duas vezes. É, meio que falava assim, ó, acho que essa menina é louca, é melhor eu não chegar perto dela. Você faria tudo de novo? Olha, não é fácil, assim, mas é uma parte da minha vida que eu amo, sabe? É uma... A parte, a história da minha vida é que eu falo assim, cara, eu fiz isso tudo, sabe? Me dá um prazer, assim, de olhar e falar. Eu tive... Mas hoje eu percebo, assim, eu era mais corajosa, eu acho. Ninguém me falou nada. É, ninguém me falou nada mais ou menos pra trás, eu falo, é, eu acho que eu tinha coragem mesmo, então... Mas eu faria tudo de novo, porque... Eu tenho uma curiosidade pra saber como é a relação árbitro com ex-árbitro, porque a gente sabe que no futebol, embora os jogadores façam parte ali do mesmo ambiente, uma coisa é quando o ex-jogador vira técnico ou vira membro de uma comissão técnica ou vira comentarista, a relação muda, né? Total. Com árbitro e ex-árbitro, você como comentarista de arbitragem, mudou, você sentiu essa mudança? Como é a sua relação com os árbitros em atividade? É, eu senti uma mudança, assim, completa. Quando a gente fala assim, árbitro com ex-árbitro, desde que esse ex-árbitro não seja comentarista de arbitragem, eu acho que tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas árbitro com comentarista de arbitragem, existe uma barreira muito grande, porque quando você tá em campo, o primeiro é que ninguém gosta de ser criticado, né? Isso é algo, acho que, de ser humano. A gente tem essa dificuldade. E o árbitro, já por ele levar tantas críticas de um mundo inteiro, vamos dizer assim, da imprensa, dos jogadores, dos clubes e tal, quando tem alguém, que somos nós, comentarista de arbitragem, falando deles, é como se falassem, cara, vocês tiveram aqui dentro, vocês sabem o quanto é difícil e vocês estão falando mal, ontem vocês estavam aqui dentro, vocês também não gostavam disso. E eu super entendo essa parte. Porém, um cuidado que eu até tenho em relação a comentar um lance polêmico é justamente não falar assim, ah, o árbitro tal é não apontar a pessoa, sabe? E falaram assim, o lance do árbitro nesse jogo, eu estou analisando o lance, não a pessoa, o árbitro ali, eu não quero que ele fique marcado por ter sido aquele árbitro que errou, porque eu sei que são vários jogos e quem trabalha com mais frequência vai errar mais, entendeu? Mas te expulsaram do grupo dos árbitros, já, não queriam teu contato? Não, não tenho, eu não tenho. Tá tranquilo isso. Já fui excluída, no dia que eu saí da arbitragem, eu ia... Saíu do... Saíu do... Saíu do... Foi removida do grupo. Foi removida. Não, saí de um grupo, saí de um... Mas eu nem saí, não. Removida. Removida. A gente, pra gente ir caminhar pro fim do nosso papo, vou te fazer uma pergunta bem direta também. Ixi. Lá vem. A regra, Clara. Aí, Arnaldo Sérgio. Arnaldo Sérgio é coelho, eu te adoro. Pode, Arnaldo, pode. O que? O Arnaldo... Sim, referência. É o cara, é o cara. Um grande exemplo, né? Com certeza, um pioneiro também. É, não. A regra, é claro. Mas eu vou ter que discordar um pouquinho em relação a essa frase. A regra não é tão clara assim. O vale é tão clara. É. Ela é interpretativa, vamos dizer. É. Não é tão clara. É mais interpretativa que clara. É. Não é tão clara. É, não é tão clara. E pra gente fechar, Nadine, Copa do Mundo Feminina, essa semana começa e a gente fala da importância da mulher dentro do futebol em todos os setores. Quer dizer, é a mulher dentro de campo, é a mulher árbitra, é a mulher bandeirinha, é a mulher torcedora, é a mulher jornalista, é a mulher narradora. É um momento especial sempre que chega a Copa do Mundo Feminina que a gente pode celebrar um pouco a presença em todos os lugares, né? Ah, com certeza. É um momento especial. Acho que a gente vê um número de mulheres, um número maior de mulheres trabalhando nessa competição também, né? Com repórter, narradora, comentarista. Então, acho que é um momento especial que a gente precisa valorizar cada vez mais, assim. Que esse número vai aumentar em cada edição. Então, eu fico muito feliz. Fico feliz também pelas árbitras, porque agora temos um quarteto, né? Em 2019, foi um trio. Agora temos uma árbitra de vídeo brasileira também. Então, é algo que precisa ser valorizado. Vou torcer para a seleção brasileira feminina, assim como vou torcer para a arbitragem feminina. E lembrando que eles não podem estar juntos, né? Numa possível final. Então, essa torcida é um pouco complicada. É difícil. Só uma chega na final. É, só uma chega na final. Mas eu vou torcer para que aconteça, sei lá. Eu não sei como é que eu vou imaginar. Ah, uma tá na final, tá no terceiro e quarto, não sei. Vamos torcer para a Edna, tá semifinal, que não tem o Brasil. Eu torcei para a Edna e muito bem, né? Em qualquer jogo. Na semifinal que eu tenho o Brasil e ela... A seleção brasileira na final. Assiste. É. Se tudo der certo. Eu acho que todos estariam felizes também. Todos estariam. Que ela avance tanto quanto a seleção da Pia, né? Isso. Ah, exatamente. Isso. E aí, na final, assiste com a torcida brasileira. Desculpa, Edna. A gente se despede aqui. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.